Hino 2 Saudosa Lembrança Oh, que saudosa lembrança Tenho vento e oceano Terra que eu tanto amo Pois és o meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu confiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas já quero Lá está meu bom Senhor A qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Bela, muito bela esperança Dos que vigiam por ti Pois eles recebem forças Que só se encontram ali Todos que procuram chegar Ao teu recado Ao teu recado, Senhor Livre serão de pecado E de toda tentação Sim, eu confiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas já quero As muitas lutas já querem Viver Viver Diz a Sagrada Escritura Diz a Sagrada Escritura Que são formosos os pés Daqueles que boas novas Levam para os infiéis E se tão bela é E se tão bela é o falar Dessas grandezas aqui Que não será o forçar Da graça que deixarei Sim, eu confiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas já querem Lá está meu bom Senhor O qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem ele eu não posso viver